Música Empresários de Santa Catarina se reuniram com o presidente da Câmara Municipal e secretários do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico para viabilizar a vinda da empresa Mobile Brás, fabricante de produtos para academia ao ar livre e playgrounds para Jacareí. A cidade é vista como interessante ponto logístico, além de fornecer mão de obra qualificada. Hoje a gente enxerga Jacareí, e eu acho que não é só eu como empresário, mas muitos empresários olham para Jacareí com um olhar um pouco de carinho e com muitos números na cabeça também, uma vez que a gente está muito próximo ao Rio de Janeiro, muito próximo a São Paulo, então se transformando num eixo muito interessante de produtividade. A gente está próximo a Campinas, tem fácil vias de acesso aqui para a cidade, A gente sabe da qualidade da mão de obra que tem aqui na região, a facilidade para se encontrar essa mão de obra aqui também. A reunião realizada na Câmara entre os representantes da empresa Mobile Brás e as autoridades do nosso município, podem selar o investimento na casa de milhões de reais para Jacareí, promovendo assim centenas de novas oportunidades de emprego. O valor investido aqui na região, no primeiro ano vai ser em torno de 20 milhões, vai estar gerando 120 empregos diretos, com o passar do tempo a gente vai instalar mais linhas, a gente não vai instalar tudo num ano só porque não vai dar tempo, então provavelmente até o quarto ano a gente vai ter um investimento na casa de 200 a 300 milhões. Tendo esse investimento de 200 a 300 milhões, a gente vai ter mais ou menos 600 funcionários diretos aqui. Para nós da Prefeitura e principalmente Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma satisfação muito grande estarmos recebendo os empresários, as pessoas que querem investir no município. Nós estamos aqui de braços abertos, toda a estrutura da Prefeitura vai fazer o possível para a gente estar atendendo as demandas e a gente aprovar, inclusive, todo o processo o mais rápido possível para que eles possam se instalar o mais rapidamente possível. Para nós é muito interessante, principalmente em relação ao investimento que vai ser feito no município e o número de funcionários de empregos que eles vão gerar por aqui. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulinho dos Condutores, ressalta a importância da vinda desses investimentos em época de crise econômica causada pelo novo coronavírus e afirma que a Câmara Municipal irá contribuir para a vinda de mais empresas para Jacareí. Sim, eu acho que é importante, em plena pandemia, a gente está vendo a situação que se encontra hoje no nosso país e a Câmara Municipal podendo ajudar muito. Eu acho que para nós aqui é importante, Jacareí está recebendo os empresários aqui hoje que quer investir em Jacareí, porque viu Jacareí uma grande alternativa e aqui é importante para isso, que são mãos de obras capacitadas que tem na nossa cidade e a gente aqui, enquanto vereador, acho que Câmara Municipal e o Executivo está aqui também hoje, o Amagai, representante aqui na cidade, é importante a gente dar esse incentivo, conversar e discutir para atrair não só essa empresa, mas como mais empresas para a nossa cidade, para gerar mais emprego da nossa cidade. Eu acho que a gente recebe de braços abertos, esses empresários aqui, para que possamos avançar e melhorar cada vez mais a nossa cidade.